Cara, o faz de graça pra divulgar meu trabalho, cara. É, irmão, pra divulgar, eu divulgo, eu sei falar no Instagram, aprendi. Aprendi a me comunicar, então hoje em dia não faço mais. Já fiz um caro de coisa de graça, cara. Desde o dia que eu comecei a trabalhar com minhas artes, eu tô de férias, cara. Eu não trabalho. A minha responsabilidade com o trabalho, eu tenho. Meu trabalho é meu trabalho. Eu vou lá, executo, entrego no prazo, do jeito que o cliente quer. Só que eu vou todo dia pintar a parede, é meu lazer, cara. A minha arte é o meu lazer. E a gente, cara, também tem o lado do artista de Cantagalo, que temos muitos. Infelizmente, hoje a gente não tem uma, como posso dizer, uma presença muito forte da arte nos lugares da cidade. Não digo nem só a questão da arte expressa como arte visual, que é a minha parte, que é o grafite. Mas a parte do Vinícius, eu acho que a cidade podia ter mais isso. Cara, a gente tem muito artista, cara. A gente tem quem faz bordado, costura, a gente tem quem joga bola. Cara, a gente tem tanta coisa na cidade. Tem umas meninas do sabão lá, do São José. Tem muita coisa em Cantagalo, gente. Eu ainda tenho a vontade de ter um projeto, né, pra colocar um pouco de arte mais na galerinha, nos colheres ou em algum outro espaço, pra poder somar, cara. Porque, cara, a gente não deve guardar o que a gente sabe. Porque a gente não nasceu com isso. A gente acaba aprendendo durante a vida.